Ela será entregue a uma pessoa não política, mas ela hoje está ligada ao Palácio de Canac. Inclusive, há um auxiliar do governador Rafael Fonteles. E isso trará uma surpresa. Ah, o PSB de bola, né? Tem o PSB, mas olha, não vamos... O que vocês têm um auxiliar que está lá é o... Mas o Podemos também tem o Fábio Abreu. Fábio Abreu, é. Silas, se o PSB... O Podemos teve um episódio recentemente com a cassação do Dallagnol, que feriu a direção nacional. E parece que o Podemos lá, a nível nacional, não quer ninguém aliado ao PT, por conta dessa cassação. Então, eu não posso aqui afirmar que não é o Podemos. Ah, é o Podemos. Não, não é o Podemos. Descobrimos, Ari. Não, eu tenho uma pergunta ao Silas. Pergunte. Se for o PSB de bola, sai do comando de Wilson Martins e Washington Bonfim e vai para o comando da líder política de Gilboés, Diana Paula Guerra? Rapaz, esse bicho sabe de tudo, viu, rapaz? É um águia, viu? Ah! É um águia, viu? É, se for o PSB, o caminho é esse aí, inclusive o diretório de Teresina seria parte de vereadores que estão com o doutor Pessoa. Quer dizer, no final das contas iria para o Palácio, trocar de Palácio. Eu acho que no final, no final, no final, eles não ficariam no Palácio da Cidade. Mas... Mas iam passar o Natal por lá. Silas, ele sai do Palácio de Karnak, faz uma estadia na cidade e o destino final é a oposição. Não, não sei, não sei. Aí eu não posso cravar, né? Até a Semana Santa, né? No Palácio da Cidade, acho que até a Semana Santa dá. É, é, é. Olha, a ligação hoje, o PSB hoje, o grande líder no PSB é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Certo? E aí essa... Nem é Alckmin, nem é o Leite? Não, nem o Leite. A grande liderança hoje, mais ouvida dentro do PSB hoje é o Flávio Dino. Que essa senhora empresária que o Ari falou é só com o mado dele. Só. É, eu já tinha ouvido essa informação do Silas. Ela é muito forte, mas eu não estou afirmando que é o PSB. Pode ser o PSB. E nem está afirmando que é o Podemos. Que é o Podemos, pronto. Estou só dizendo que o parlamentar me disse que lá vai perder uma sigla. Então, pronto. E nesse perde e ganha de partidos tem uma manchete aí do France sobre isso, né? Não tem, France Teixeira? Tem, tem. Envolvendo o Palácio da Cidade, correto, France Teixeira? Isso, dessa vez, envolvendo o Palácio da Cidade e o Avante. Um partido que, inclusive, também tem sido aí sondado pelo France Teixeira. É o que está, né? No caso de ter o diretório suspenso, o Avante vai cair no colo do prefeito Doutor Pessoa. Saiba quem serão os novos comandantes. Explica aí, France. Então, Amadeu, uma fonte muito ligada ao presidente nacional do Avante, o Luiz Tibé, me disse que a sigla aqui no Piauí deve ser comandada pelo Michel Saldanha, secretário de governo do prefeito Doutor Pessoa. O Avante, no Piauí, passa por sérios problemas. Tem aí, inclusive, um documento, uma portaria do Ministério Público Federal, onde a Procuradoria Eleitoral pede a suspensão do Diretório Regional do Avante por conta de um problema na prestação de contas na eleição de 2020. Então, diante de tudo isso, desse vácuo de poder do Avante aqui no Piauí e também de um deputado federal ligado à base governista de Rafael Fonteles, que faltou a uma reunião com o Luiz Tibé, o partido vai acabar no colo do grupo do prefeito Doutor Pessoa. E quem serão os novos comandantes? Você falou ali na manchete. Isso, o Michel Saldanha, secretário de governo. Tem o nome dele como o presidente, que seria o presidente do Diretório Regional. Inclusive, procurei hoje, ele pela manhã, Amadeu, ele disse que estava em uma reunião, mas depois iria me retornar, ainda não consegui contato com ele para confirmar ou não essa informação. Mas é uma informação quente, ligada ao presidente nacional do Avante, Luiz Tibé, de que o partido no Piauí fica com o grupo do prefeito Doutor Pessoa. França, eu tenho informação sobre essa negociação com o Avante, e eu soube que também participou dessa negociação e vai ser um dos protagonistas da sigla, o empresário Tiago Duarte, que foi candidato a deputado a pedido do prefeito Doutor Pessoa pelo Republicanos no ano passado. Brigou com o prefeito, fez as pazes? Isso, depois ele achou que estava esquecido na gestão, se afastou do prefeito Doutor Pessoa, mas recentemente voltou ao grupo político do prefeito, inclusive anda representando o prefeito em evento público, a agenda da prefeitura. E eu soube que passou por ele essa costura para o Avante e para o grupo do prefeito, vai ser montada uma chapa de vereadores lá, ligada ao Palácio da Cidade. Portanto, além do Michel Saldanha, que é um advogado, o Tiago Duarte, que além de empresário agora, pode ser considerado político também, porque já foi candidato, também participa desse processo. Tiago Duarte, então, que partidos hoje estão no radar do prefeito? Democracia Cristã? Só um pouquinho. Republicanos? É o DC Democracia. É o DL. DC, Democracia Cristã. Avante? E PRTB. O Avante era aquela do Gustavo, senador. Isso, exato. Exato. Olha, o Gustavo não vai entregar isso fácil. Atualmente ele está com o Patriota, já saiu do Avante e está com o Patriota. O Avante era do Eduard Guiá, mas o Eduard Guiá saiu para a rede. Isso. Ele era do Gustavo, era do vereador Vinícius Ferreira e do Eduard Guiá. Aí o Vinícius foi para o PSD, o Eduardo Guiá foi para a rede de sustentabilidade, rede pessoal, e o Gustavo, senador, para o Patriota. Então, realmente, ele estava à deriva, né? Porque a ideia que eu recebi, dado o núcleo da prefeitura, o núcleo político do prefeito, é que o ideal... Então, vamos lá. Obrigado.